E aí, chefia, já está acelerando? Como é que... Me fala uma coisa, eu vim aqui para apresentar o XE Sport, estou super feliz que vai ser o carro do dia de aula, do nosso próximo dia de aula, e de repente vejo os dois patetas dentro do carro, como é que vocês fizeram para dividir isso? O problema é que na vida se ganha, se perde e se empata, né? Eu perdi a disputa, mas eu estou até feliz porque eu consigo olhar com mais atenção aqui os detalhes do carro. Boa! Esse é um carrão, hein? É um carrão. Me dá as honras de seguir as suas linhas aí daqui a pouquinho. Olha, tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui, que eu estou de passageiro. Você reparou que esse painel aqui, ele tem o Riva Hoop, que chama? Como é que é? Como é que é? Riva Hoop. Olha o louco! Não é o Hoop do Rivelino, é o Riva dos barcos. Sabe aqueles barcos Riva clássicos de Mônaco? Essa volta aqui do painel é inspirada no desenho daqueles barcos. Ah, verdade. Isso é bem legal. Cara, e o câmbio de oito marchas, ele deixa tudo bem distribuidinho. 340 cavalos para essa distribuição, eu gostei de ver. Vamos ver se os convidados vão gostar, acho que vai ser um carro que vai surpreender. Olha, eu vou te falar aqui das coisas que mais me surpreenderam aqui foi de... O layout dele é muito legal e se realmente esse 75% de alumínio que ele tem fizerem efeito, ele vai ficar mais rígido e mais leve, né? Bom, outra coisa que eu vou conseguir agora, que já que você está dando uma aceleradinha, olha o câmbio, baixa a marca forte, hein? Rapaz, vamos lá. O legal é que o banco é de alcântara, aqui eu estou como se fosse um banco de competição, né? Eu fico grudado e não deslizo tanto assim. Olha. Ai, rapaz, olha, Jackson sem controle de tração é para gente corajosa. Estou pagando os meus pecados aqui. Deixa ele sair de traseira assim um pouquinho, ele vai embora. O motor V6, olha o líder, ele grama. Ele grama. Tá, o Jackson está running out of talent aqui, está ficando sem talento. Pelo nível das coisas aí, você deve ter se borrado já, né? Ah, você sabe que gaúcho não tem medo, né? Quando tem, não admite. Mas tem uma coisa que é muito legal. Esse carro tem o mesmo motor V6 do F-Type, né? O Ronco é muito legal. Cara, e está difícil acompanhar aqui, viu? Porque ele não está dando mole, não. Eu acho que como primeiro aluno do dia de aula, o que você acha? Estou me saindo bem ou já foi muita grama aqui? Nossa, tomamos areia na cara aqui agora. Olha quando o cara, isso se chama run out of talent. Olha aqui quando você vê que o cara, tipo assim, o talento fugiu um pouco das mãos. E ele está tentando um pouco além do... Nossa, não estou nem a capacetada. Olha que coisa mais linda. Mas eu acho que é talento mesmo, né? Talento, talento. Mas eu estava com tudo sob controle. Eu só queria deixar ele desesperado mesmo. Eu acho que deu certo. Eu entendi. Eu fico desesperado. Porque eu no rádio, eu conseguia ouvir só... Parecia o Fefe no rádio, que eu estava falando. Era os órgãos internos contra a mim. Nunca um paro ímpar saiu tão caro para o cara que perdeu nessa história, né? Você viu? Coitadinho, nunca passou tanto medo na vida. Agora vamos ver quanto vira o carro do dia de aula? Então fui. Bora. Xaguar XZ Sport. Anda, hein? Pelo amor de Deus. É o carro do... Deu volta rápida. Do dia de aula. O carro do dia de aula. Veio traseirinho, mas olha. Tá boa essa volta. Eu fico quieta porque o negócio está saindo de traseira, meu. Graminha. Vamos. A gente sabia que o XZS seria rápido, mas o Jag surpreendeu, andando no mesmo segundo de esportivos bem mais focados em pista, como o Subaru WRX STI. Entre os sedãs, o XZS ficou um segundinho atrás do irmão maior XFR-S. Não sei se os caras vão ficar bravos com a minha... Vestou tanto que saiu dando uma molecagem. Cara, eu vou te falar, que carrão legal. Olha. Dá para sentir a rigidez e a leveza com o quanto ganhou de peso, fez com que o centro de gravidade dele tivesse bem dividido e os 340 cavalos aí fica show de bola. A gente estava chutando casa de um 6 alto, virou 5 e 9. É bom o tempo. É muito bom. Entra no top 20 aí, nosso fácil. É só um pouco mais alto que o Subaru WRX STI, que é um carro que tem pretensões muito mais esportivas, e que o Lancer Evo 10, quer dizer, pô, virar um 5 é rápido. E pareceu ser bem divertidinho, né? É divertido, porque assim, quando você coloca no esporte, ele tem um pouco mais de torque. Então, aquela primeira volta que a gente estava brincando, eu estava no D. Aí passei para o esporte, ele tem torque. No torque, você controla a saída de frente dele. Ele está saindo de frente, você dá um toquinho no acelerador, ele endireita. Então foi o que aconteceu ali, né? Para não dizerem que eu sou injusto e para a gente começar o nosso dia de aula aqui num clima bom, eu acabei tendo um diazinho de aula ali, né? Naquelas voltinhas que a gente deu. Vamos dar um boizinho para ele, inverter também? É, minha vez é acelerar, né? Sua vez? O seguinte, vamos ver, o pessoal vai poder ver em casa a diferença de carro e de piloto. Porque agora, no dia de aula, a gente vai ter pessoas amadoras aí, a gente vai ver quanto vira no mesmo carro, porque das outras vezes, o seu tempo veio por último. Agora está começando com o benchmark, com o ex-bike. E é um carro que a gente pode ter a segurança de colocar um controlezinho de tração e deixar eles se divertirem, né? Então, a gente sabe que tem nomes legais vindo por aí, o negócio é acelerar. Vou ali desligar o controle. Bora! Ai, meu Deus, me abençoe. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.